Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos, este é o programa Obras de Pedro de Camargo Estamos buscando os recursos Da alegria cristã De vivenciarmos o entendimento Do Evangelho de Jesus em nossas vidas Para nos sentirmos cada vez mais Fortalecidos no propósito Buscando no entendimento Das palavras do Mestre De seus ensinamentos, de luz Da sua vida, do seu exemplo Para que cada um de nós Possa desfrutar Da plenitude Dos recursos naturais Que buscamos Na ciência espírita Na sua perspectiva filosófica E também Na busca da consciência religiosa Desses valores em nossas vidas Como instrumentos libertadores Para cada um de nós Estamos estudando o livro O Mestre na Educação Obra de Pedro de Camargo Pseudônimo Vinícius Editora Fébe Você pode acompanhar conosco Hoje estamos no capítulo 13 Que fala sobre um título muito interessante O criminoso e o crime No conceito que geralmente se faz Do mal Sob seus vários aspectos Confunde-se o mal Propriamente dito Com aquele que o pratica Dessa lamentável confusão Advém não pequenos erros de apreciação Quanto a maneira eficiente De combater-se o mal Então observe bem Meu caro ouvinte A busca de valores De construção do progresso Da sociedade Estabelecendo condições naturais De reforma íntima De cada um de nós Parte dos princípios mais simples Distinguir a ação Do personagem que a praticou O personagem Ele pode ser recuperado As pessoas São conversíveis Não nasceram Obrigatoriamente Para praticar o mal Então O entendimento Dessa distinção Do mal Propriamente dito Em relação a pessoa Que o praticou Estão as bases Da simplicidade Dos ensinamentos Do evangelho de Jesus Vamos buscar Nesses recursos Que a doutrina espírita Nos proporciona Em diretrizes libertadoras Diretrizes libertadoras O livro dos espíritos Pergunta 121 Allan Kardec Realizou o seguinte Questionamento Por que é que alguns espíritos Seguiram o caminho Do bem E outros O do mal Resposta dos espíritos Não tem eles O livre e arbítrio? Deus Não os criou maus Criou os simples E ignorantes Isto é Tendo tanta aptidão Para o bem Quanto para o mal Os que são maus Assim se tornaram Assim se tornaram Por vontade própria Então veja que nós temos aqui A propriedade natural Da escolha E por vontade própria Nós somos direcionados A agir Em um sentido Ou outro Porém Não somos obrigados A passar Por esse recurso Da escolha Do mal Ou seja Realizar o mal Representa Agir Com o mau uso Dessa propriedade O direito de escolha 122 Como podem os espíritos Em sua origem Quando ainda não tem Consciência de si mesmos Gozar da liberdade De escolha Entre o bem e o mal Há neles algum princípio Qualquer Tendência Que os encaminhe Para uma cena De preferência A outra E os espíritos Respondem O livre arbítrio Se desenvolve À medida que o espírito Adquire a consciência De si mesmo Já não haveria liberdade Desde que a escolha Fosse determinada Por uma causa Independente Da vontade do espírito A causa não está nele Está fora dele Nas influências A que cede Em virtude Da sua livre vontade É o que se contém Na grande figura Emblemática Da queda do homem E do pecado original Uns cederam A tentação Outros resistiram Então aqui está Meu caro ouvinte A origem Desse entendimento Do quanto se representa A figura criada Pelos homens Para estabelecer A responsabilidade De um mal Que cabe a nós mesmos Reconhecer Pelo uso da vontade Por termos cedido As circunstâncias Por termos nos permitido A agir em função Das influências Que não são determinantes Porque a decisão Final é sempre nossa E Allan Kardec Faz a 122A De onde vem as influências Que sobre ele Se exercem Dois espíritos Imperfeitos Que procuram Apoderar-se dele Dominá-lo E que rejubilam Como fazê-lo sucumbir Foi isso Que se intentou Simbolizar Na figura De Satanás 122B Tal influência Só se exerce Sobre o espírito Em sua origem Resposta dos espíritos Acompanhe-o Na sua vida de espírito Até que haja conseguido Tanto império Sobre si mesmo Que os maus Desistem De obsidiá-lo Aqui estamos diante De um grande capítulo Da doutrina espírita E portanto Recomendamos também Ao ouvinte Que estude As obras De André Luiz De Manuel Fluminho De Miranda E o próprio livro Dos médiuns Do capítulo 23 Propriamente Quando vem nos esclarecer Acerca da obsessão Nós não podemos Responsabilizar Os espíritos Por serem inferiores Por encontrarem Recursos E alcançarem A intimidade De cada um de nós Porque a receptividade É que existe Para que isso aconteça Então nessa resposta Dos espíritos Está bem claro Que uma vez Alcançada O progresso moral A estrutura De desenvolvimento Da evolução Das características Do bem Da luz Das propriedades Naturais Das sementes Do amor de Deus De onde cada um de nós Uma vez desenvolvidas Para o bem Esses processos Deixam de existir E então passamos A ter autonomia Das nossas escolhas E deixamos De ser joguetes Na mão De cada espírito Que deseja Controlar Dominar E estabelecer Concurso Porque desencarnaram E ainda E ainda Sem ter as necessidades Físicas Como se estivessem Terceiros Pelas nossas escolhas Mas por nós mesmos Termos cedidos A esses valores E uma vez educados Estruturados Nesse conhecimento Nós teremos então O instrumento De libertação Para então Fazer essa distinção Entre o criminoso E o crime E o nosso querido Pedro de Camargo Continua Para bem agirmos Em prol Do saneamento Moral Precisamos Partir deste princípio O crime Não é o criminoso O vício Não é o viciado O pecado Não é o pecador E pelo mesmo critério Que o doente Não é a doença Assim como Se combatem As enfermidades E não os enfermos Assim também Se deve combater O crime O vício E o pecado E não O criminoso O viciado E o pecador O mal Não é intrínseco No indivíduo Não faz parte Da natureza íntima Do espírito É antes Uma anomalia Como são as enfermidades O bem Tal como a saúde É o estado natural É a condição Visceralmente Inerente ao espírito Um corpo doente Constitui Um caso De desequilíbrio Precisamente Como um espírito Transviado Rebelde Viciado Ou criminoso Há tantas variedades De distúrbios Psíquicos Quantas De distúrbios Físicos Aos quais A medicina Rubrica Com variadíssimas Denominações A origem do mal Quer no corpo Quer no espírito É a mesma Infração Das leis De higiene Aqui Cabe-nos Um comentário Bem apropriado Com relação A essas leis De higiene Certamente Pedro de Camargo Não está se restringindo Ao âmbito material Somente Porque também Meu caro ouvinte Existe O lixo Mental Que são As consequências Das construções Inferiores Do pensamento De partículas Deletérias Que As expressões De ódio De inconformação De reclamações Constantes De rebeldia De vontade De usar De constrangimentos E de força E de violência Para a transformação Dos outros E da sociedade De uma forma Expressiva Por fora Aparente Condensa Essas partículas E causam Recursos De conexões Facilitadoras Para que haja Esse colúbio Das ações Das intempéries Dos espíritos Inferiores Influenciando Os encarnados Que sequer Se dão conta De que estão Sendo condicionados A escolher Dessa forma Então Eis aí As leis De higiene De uma forma Ampla E geral O homem Frauda Essa lei Por ignorância Por fraqueza E finalmente Pelo impulso De certas paixões Que o dominam Não devemos Votá-lo Ao desprezo Por isso Nem muito menos Malsiná-lo Como répl Pois em tal caso Se justificaria Tratar-se De igual modo Os enfermos Então veja Que nós não vamos Desconsiderar A pessoa Ou ignorante Mas a ignorância E através Do método Da educação De espírito Como Pedro Camargo Ensina Como essa Doutrina libertadora Vem nos esclarecer Como recursos De libertação De todos nós Em favor Da aquisição Da saúde De espírito Mas vamos Continuar Com esse raciocínio Fazendo essa Grandiosa distinção Entre O crime E o criminoso Participe do programa Obras de Pedro De Camargo Enviando sua mensagem Dúvida Ou sugestão Pelo e-mail opg Arroba Radio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp Da Rádio Rio de Janeiro Nove oito quatro Oito meia Sete meia três três Aos cuidados De Moisés Santos Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro De Camargo Voltamos agora Caríssimos ouvintes Para o segundo bloco Do nosso programa de hoje Estamos estudando o capítulo treze Da obra O Mestre na Educação O Criminoso e o Crime Estamos fazendo uma distinção Entre o doente E a doença Os valores Que nos permitimos Pelo mau uso Do livre-arbítrio Ou por cedermos As influências De pensamentos Que não nos pertencem E que partem De individualidade Do mundo espiritual Espíritos enfermos Proporcionando recursos De obsessão E que cabe a cada um de nós Estudantes da doutrina espírita Buscarmos estudar Nos qualificarmos Buscarmos instrumentos Valiosos Em nossas vidas Para não nos permitirmos A esses arrastamentos E que já vimos Que não são irresistíveis Porque não determinam A nossa escolha final Que é sempre responsabilidade nossa E Pedro de Camargo Continua Aliás Em épocas Felizmente remotas Procedeu-se assim Com relação aos enfermos De molestias infectuosas Ou seja De buscar no foco De eliminação Os enfermos Que estavam infectados E não buscar A causa Da enfermidade Esses infelizes Eram tidos Como vítimas Da cólera divina E por isso Perseguidos Desapiedadamente Pela sociedade A ignorância Torna Os homens Capazes De todas as insânias Pois é essa Mesma ignorância Com referência Aos transviados Da senda nobre Da vida Que gera Repulsa E mesmo ódio Contra os delinquentes Os velhos Códigos humanos Assim Civis Que religiosos Foram vazados Nos moldes Dessa confusão Entre o ato Delituoso E o seu agente Quando Jesus Preconizou Amai os vossos Inimigos Fazer bem Aos que vos Fazem mal Não proclamou Somente um preceito Altamente humanitário Proferiu uma sentença Profundamente Pedagógica E sabe A benevolência Contrastando Com a agressão É o único processo Educativo Capaz de corrigir E regenerar O pecador Vamos Elucidar Esse verso Elucidando O verso Amai os vossos Inimigos Evangelho Segundo Espiritismo Capítulo 12 Amai os vossos Inimigos Item 1 Aprendestes Aprendestes Que foi dito Amareis o vosso próximo E odiareis os vossos inimigos Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos Fazei o bem Aos que vos odeiam E orai Pelos que vos perseguem E caluneiam Afim de ser de filhos Do vosso Pai Que está nos céus E que faz Se levante o sol Para os bons E para os maus E que chova Sobre os justos E os injustos Porque se só Amardes Os que vos amam Qual será A vossa recompensa Não procedem assim Também os publicanos Se apenas Os vossos irmãos Saudades Que é o que com isso Fazeis mais Do que os outros Não fazem Outro tanto Os pagãos Mateus Capítulo 5 Versículos 43 A 47 Esse amor Meu caro ouvinte Que Jesus nos convida A nutrir Pelos nossos Supostos Inimigos Adversários Que são contrários A ideologia cristã As nossas escolhas A coerência Aos condicionamentos Naturais Da vida Pela escolha do bem Está dizendo Para não desenvolvermos O ódio Para com eles A adversidade Para com eles Para desejar Que eles se melhorem Para encontrar Recursos E meios favoráveis Para que se estabeleça A divulgação Do entendimento Dos valores Libertadores Do evangelho Fazendo essa distinção Entre as pessoas E os seus atos Para que não venhamos A nos afastar De Deus Porque meu caro ouvinte O ódio Nos afasta De Deus E Pes de Camargo Continua Cumpre notar E o declaramos Com toda ênfase Que nada tem Essa doutrina De comum Com sentimentalismo Piegas Estéreo E às vezes Prejudicial Trata-se De repor As coisas Nos seus lugares Para varrer-se O mal Da face Da terra É preciso Que se aplique Em métodos Naturais Conducentes A esse objetivo O método Natural É a educação Do espírito Então observe bem Meu caro ouvinte Pedro de Camargo Incessantemente Aponta as diretrizes Libertadoras Para nós A educação Do espírito Do nosso espírito Primeiramente Com o velho Sistema De castigar Ou eliminar As vítimas Do crime E do vício Nada se logrará De positivo Conforme os fatos Atestam Eloquentemente A medicina Jamais pensou Na eliminação Dos enfermos Toda a sua Preocupação Está em curar As doenças Pois o processo Deve ser o mesmo Em se tratando Dos distúrbios Que afetam O moral Dos indivíduos Felizmente Os primeiros Pródromos De uma reforma Radical Nesse sentido Já se observam Nos meios Mais avançados O único castigo Capaz de produzir Efeito Na regeneração Dos culpados É o que se traduz Pela natural Consequência Dolorosa Do erro Ou mal cometido Consequência Que recai Fatalmente Sobre o culpado É necessário Fazer que o delinquente Reconheça esse fato E isso se consegue Por meio Da instrução moral Então veja que Todos nós Podemos nos qualificar Na instrução moral Todos nós Podemos desenvolver Os valores do bem E das virtudes Estão todos inatos Em cada um de nós Acreditar Em si mesmo Primeiramente Para então Acreditar No semelhante Nós não acreditamos Nas pessoas Meu caro ouvinte Porque não acreditamos Ainda em nós mesmos Quando nós Pronunciamos Que a humanidade Não tem jeito Nós estamos Dentro desse processo Porque também Estamos dentro Da humanidade Quando dizemos Que o ser humano Não tem correção Estamos também Falando de nós mesmos Que também Somos seres humanos Então observemos Bem os nossos conceitos As raízes culturais Que acalentamos Na intimidade Dos nossos pensamentos Para não nos permitimos Aos conceitos exteriores Considerando A falta grave Que já cometemos Com nós mesmos Toda punição Imposta de fora Como revídio social É contraproducente Conforme os fatos Em sua irretorquível expressão Tem comprovado mil vezes É muito fácil Encarcerar Ou Eletrocutar O criminoso Educar É mais difícil Mais trabalhoso Demanda esforço Tempo Saber E caridade Olha a bandeira Do espiritismo Aqui sendo levantado Deus Cristo E caridade Então a caridade É que proporciona A salvação O trabalho do bem É que promove A reforma Dos valores Da sociedade Nesse empenho natural Do trabalho Com Jesus Por isso O Estado Manda Os criminosos A forca E as religiões Remetem Os pecadores Que não são Da sua greia Para o inferno Eis a recriação Do inferno Para justificar A eliminação Do pecador Mas Jesus Não é contra o pecador Meu caro ouvinte Ele é contra o pecado Mas se aquele É o único processo Eficaz Procuremos Empregá-lo E não este Anticientífico Imoral E cruel A educação Vence E previne o mal O homem educado Conhece O senso Da vida Age Consenciosamente Com critério Com discernimento É um valor social É pela educação Que se hunde vencer Os vícios Repugnantes Haverá algum Que o não seja Que se hão De domar As paixões Tumultuárias Que obliteram A inteligência E a razão E de tal modo Sanear-se-á A sociedade Retirem-se Os delinquentes Do convívio social Como se faz Com o pestoso Que ameaça A salubridade Pública Mas como a este Preste-se Aquele assistência Que lhe é devida Educação E não se supõe Outro sim Que só os criminosos Devem ser educados A obra de educação É obra De salvação É obra religiosa Em sua alta finalidade É obra científica E social Em sua expressão Verdadeira Eduquem-se a todos Cada um Na sua esfera Até que a educação Se transforme Em cada indivíduo Numa auto-educação Contínua Ininterrupta Na educação Do espírito Está o senso Da vida Está a solução De todos Os seus problemas E chegou a hora De você receber A mensagem Do mestre Mensagem Do mestre Se somente Amardes Os que vos amam Que mérito Se vos reconhecerá Uma vez Que as pessoas De má vida Também amam Os que as amam Se o bem Somente O fizerdes Aos que Vulo fazem Que mérito Se vos reconhecerá Dado que o mesmo Faz a gente De má vida Se só emprestardes Aqueles De quem possais Esperar O mesmo favor Que mérito Se vos reconhecerá Quando as pessoas De má vida Se entreajudam Dessa maneira Para oferir A mesma vantagem Pelo que vos toca Amai os vossos inimigos Fazei bem a todos E auxiliais Sem esperar Coisa alguma Então muito grande Será a vossa recompensa E sereis filhos Do Altíssimo Que é bom Para os ingratos E até Para os maus Sede pois Cheios de misericórdia Como cheio De misericórdia É o vosso Deus Lucas capítulo 6 Versículos 32 A 36 Muita luz Muita paz Um grande abraço E até o próximo programa Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Dois 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 Obrigado.